Quem foi meu eleitor, eu não vou decepcionar ninguém. Vou fazer um governo sério, um governo participativo, o mesmo governo onde ficha as propostas, né? Nos bairros, nas ruas, ouvindo o nosso eleitorado, ouvindo a população de Tefé. E o nosso governo vai ser participativo, sério, de onde vão estar pais de família, trabalhadores, honrando cada voto dessas pessoas que confiaram na gente. Mas que não votaram, tiveram algum motivo para não votarem. Mas respeito, tenho certeza que eles também têm uma consideração muito grande de respeito pela minha pessoa. E também digo para eles que eles não vão ser excluídos. São pessoas que fazem parte de Tefé, que amam a nossa cidade. E convido para me ajudar a administrar Tefé. Nós precisamos nos unir, as famílias precisam se unir em Tefé e resgatar tudo aquilo que nós perdemos ao longo de muito tempo. Muito tempo. Tefé foi por muito tempo maltratada. As pessoas por muito tempo maltrataram. E o Normando sozinho, esse grupo de vereadores que se elegeram, mais o nosso grupo de secretário, nós não vamos conseguir se a população estiver junto com a gente. Então eu convido as pessoas, tanto os que votaram, como os que não votaram, que venham construir Tefé junto com nós. É um novo momento, é um novo tempo para Tefé. Uma última informação para mim. Tefé vai ver o seu governo. E para as pessoas, que governo o senhor quer passar para o Brasil, para o Amazonas? De que maneira o senhor quer que Tefé seja vista para essas pessoas não teféentes, para as pessoas de fora? Eu sempre tive um cuidado de onde estou responsável administrando, ser exemplo, ser modelo. Então, já faz parte também do meu objetivo que Tefé seja modelo de administração pública, modelo de renovação. E nós já somos, nós já somos um modelo disso. Porque quem acompanhou a nossa campanha sabe a luta que nós tivemos, sabe a luta que pessoas que quando chegavam comigo, Normando, me arruma um dinheirinho aí que eu vendo meu voto, eu disse que eu não queria, eu não compro. Sempre disse, deixei isso muito claro, que se dependesse de eu ganhar a eleição com um voto que eu teria que comprar, eu não iria comprar. Então, defendi muito isso. Eu quero fazer um agradecimento aqui muito grande a essa nova política que até mesmo o TRE, os órgãos federais, os órgãos estaduais fizeram, porque me deram a oportunidade de disputar com esses caras. Era muito dinheiro, era... Você imagina ganhar um candidato que é apoiado pelo governador, um candidato que é apoiado pelo prefeito, um candidato que é apoiado por um cacique que dizem que domina Tefé. Eu sem recurso, eu trabalhando numa empresa pública. Então, é um desafio muito grande. Eu digo que além da responsabilidade de ser prefeito e de Tefé, eu tenho uma carga muito grande de responsabilidade. São sete vezes mais do que as pessoas acham que é só ser prefeito. Eu não posso errar. Eu não tenho... Eu não vou ter o direito de errar. Eu não vou ter o direito de errar. Então, nós vamos ser modelo sim para o Brasil. Tefé já foi modelo só de coisa ruim. Já aparecemos no jornal, no Fantástico, no Jornal da Noite, tudo no jornal hoje, tudo com coisa ruim, tudo com coisa ruim. Agora nós vamos fazer um novo momento para Tefé. E aí eu reitero, me ajudem. Me ajudem todo o povo de Tefé. Todos. Tefé vai ser administrada para todos. Como é que está o coração agora? Estou tranquilo. Eu estou emocionado porque não é fácil, né? Não é simples. Mas eu sempre fui muito tranquilo. Eu sou muito tranquilo. Mas também ninguém me queira ver com raiva. Ninguém me queira querer ver com raiva. Mas é muito difícil me ver com raiva. Mas eu estou muito tranquilo. Estou com o coração batendo certinho. E eu estava preparado. Eu estou preparado. Eu estou usando muita razão nisso. São poucas os momentos que me emocionam. Mas é mais... Me emociono é de relembrar durante a minha campanha as coisas que vi em Tefé. Sabe? Crianças passando fome. Sabe? Idosos. Doentes sem ter o dinheiro do remédio. Hoje mesmo a pessoa diz se você não vai ser o prefeito de Tefé. Eu só quero que você cuide dos pobres. Você imagina você fazer um pedido desse para um cara que só está representando o dinheiro público. O dinheiro público não é meu. Não é seu. É de todos nós. E isso precisa ser respeitado. Vou criar o conselho da cidade. Sabe? Eu vou chamar os vereadores. Gente, já chega. Vem cá. Vamos abraçar a nossa cidade. Tefé é a nossa casa. Eu sei que não vai ser fácil. Mas Deus entregou na mão de uma pessoa certa. Porque eu sou muito coerente naquilo que falo. Aquilo que falo é aquilo que sou durante toda a minha vida. Eu acredito muito que nós vamos fazer um grande trabalho porque Deus está com o povo de Tefé. Deus está comigo. Normando, uma diferença pouca entre os votos, entre o segundo colocado, para você. Qual foi o diferencial da tua campanha e da tua... Me fala uma coisa. Quantos votos foram de diferença? 510 votos de diferença. Gente, um voto, um voto. É a coisa mais difícil do mundo. É muito complexo. Muito complexo. E eu não sei se vocês... Vocês acompanharam que ao longo do final já da campanha eles fizeram várias cartas. Várias cartas. Isso me deixou completamente não revoltado, mas sim decepcionado. Porque, sinceramente, eu vi professores tirar xerox de cartas falsas dentro de uma escola pública para levar isso para a população. Isso é falso. Eu vi pastores de igreja que tem que levar o evangélico, falar a verdade, sabe, defender causas que eu tenho apenas que respeitar. Eu, como prefeito, tenho que respeitar todo mundo e como cidadão, já respeito. Então, o que me deixou muito triste foi essas situações. Mas, eu tinha certeza, mais absoluta, que quando essas pessoas chegavam para denegrir minha imagem, isso virou um inverso. porque as pessoas me conhecem, sabem quem eu sou. O pai de família, o cara responsável, o administrador que cuida, que zela. E eles, quando fizeram isso, me ajudaram a ganhar a eleição. Talvez aí foi o diferencial. Eles usaram a mentira, eles usaram o dinheiro, eles usaram a fragilidade do povo de Tefé. Porque, olha, quem sai da sua casa para ir em um bairro pobre desse, de pessoas pobres, doentes, com fome, e chega lá, leva 20, 30, 40, 50 reais para comprar um voto é um assassino. Não tem um assassino maior do que uma pessoa que vai lá e pega a fragilidade do povo, a fragilidade de uma pessoa, de um pai de família e compra. Porque as coisas não são desse jeito. Nós não vamos levar nada, eles usam. Nada. Tudo que a gente construiu na terra, tudo. Se for bens materiais, isso vai ficar. Agora, a sua história, o seu nome, o seu legado, isso vai ficar. E o meu já está escrito em Tefé e vai ficar mais ainda depois do nosso governo. Tenho certeza absoluta disso. Para finalizar, com relação já à gestão, de fato, esses meses antes da sua posse e é o seguinte, já tem pré-definido o secretariado e a articulação com a Câmara a partir de agora. Então, eu sou funcionário público da Eletrobras. Amanhã eu tenho que voltar para trabalhar. Mesmo como prefeito, eu tenho que voltar para trabalhar. Ainda bem que eu deixei dez dias de folga para mim, que é para tentar resolver algumas coisas. Lógico que eu vou tentar negociar isso da melhor forma possível, porque me deram uma, Tefé acreditou, uma responsabilidade muito grande. Vamos conversar com os vereadores. O que eu vou conversar com os vereadores é o que eu estou conversando com vocês. E eu preciso que eles entendam que nós vamos construir um novo momento, porque há poderes, eles são separados, o poder executivo e o poder legislativo. Eu jamais, jamais vou prevalecer poder legislativo em detrimento do povo. Eu me abraço com o povo e vou defender o povo e vou convidar eles para fazer isso. Então, vamos conversar com os vereadores, que também não sei quem foi que se elegeu. Vou ter que voltar para trabalhar para a Eletrobras daqui a dez dias. e assim que a gente tiver um tempo, nós já vamos montando o procedimento de trabalho que eu vou ter. Eu sou muito organizado, eu quero saber como é que as coisas vão funcionar. Por exemplo, a prefeitura hoje ela não tem um local de atendimento, nem da população e nem das pessoas para você reclamar. Imagina comigo que se tem um buraco na frente da tua casa, tem que ter um local que aquela pessoa chegue no local e diga assim, olha, tem um buraco na frente da tua casa, que ali gere uma ordem de serviço, que seja entregue para a Secretaria de Infraestrutura, que essa pessoa tome providência e te dá uma resposta para a sociedade. Porque Tefé nunca teve. Tefé, gente, quando o prefeito vai embora, não tem prefeito, precisa se voltar. E hoje Tefé vai ter dois prefeitos, vai ter o prefeito Normando e vai ter o prefeito Jean. Isso já ficou definido que o Jean vai cuidar do interior. A responsabilidade dele é essa. Então, não vai ter guerra de prefeito, até porque o Jean é um cara como eu. Nós não temos ganância, nós não estamos entrando aqui para pagar conta, nós não estamos entrando aqui sendo apoiados por caciques políticos. Sabe, gente, nós ganhamos a eleição literalmente muito limpa. Nós já estamos sendo exemplo para o Brasil. Não tenho dúvida disso. E me honra muito isso. E mais uma responsabilidade que eu não posso errar. Eu não tenho o direito de errar. Não tenho. E também não vou errar. Eu tenho certeza que Deus é...